Você não quis gravar essa receita comigo? Esse quadro era pra começar com você Mas não tem turma e tu vai ter certo Não atrapalha não Meu amor, olha quem tá aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Acabei de botar pra dormir Meu avô é dormir Cheguei Tô falando baixo, como vocês sabem, né? Porque tem um bebê agora nessa casa E não posso falar alto Olha, esse quadro, gostaria de falar pra vocês Que esse quadro era pra ser inaugurado com o Diego Mas não tem jeito, então é tu mesmo Bianca Nossa Muito bem-vinda Muito bem-vinda Olha só Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Cozinha da Regli Olha só, nós vamos fazer O melhor bolo de leitininho que você já comeu na sua vida Inclusive a gente tá pra fazer esse bolo 10 mil anos, né? Nossa, eu tô aguada há 10 mil anos Gente, esse bolo é maravilhoso Vou fazer com leitininho zero lactose Mas você pode fazer com leitininho normal É porque eu tenho uns negócios da ziquizira Que me dá dor de barriga com o negócio da lactose Vou fazer sem lactose Anote os ingredientes aí Passa os ingredientes aí, Bianca Fazer alguma coisa Ó, no bolo não miga não Porque os biscoitos... Não, a primeira vez não serve Bota a foto do biscoito aí, Marcelo Tá brincando comigo? Não Você é vergonha na professora Marcelo, agora por favor Bota a foto do meu bom naked cake de fruit É o último que eu fiz Inclusive aqui Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Dormindo Mas estou cozinhando Calvado Cinco ovos Bianca quase teve um ataque Porque pegamos os ovos dela Por que cinco ovos? Ela come ovo todo dia Vai Então, cinco ovos Duas xícaras de açúcar Uma xícara de leite Meia xícara de óleo Eu usei óleo de coco Você pode usar óleo de cozinha normal Né? Óleo de soja Mas eu usei óleo de coco Porque tinha aqui Falei que vou fazer Eu vou usar Na minha casa Eu sou de cozinha Com certeza Duas xícaras de farinha de trigo A farinha de trigo Tá aqui da marca Regina Já tá aqui ó Com esse bagulho aqui De empreender Ai, essa coisinha assim De papel Muito raizinho Ai, gostou? Tá bonitinho Tá aqui A gente vai tirar já E por último Uma colher de sopa De fermento em pó Na massa não vai dar chininho Né? Então Dá já Então vamos começar Ó, na batedeira Um oferecimento Mentira, eu não ofereci Você vai bater O ovo Por cinco minutos É, bate o ovo por cinco minutos Até dobrar o volume Isso aqui não é nem uma batedeira Gente, eu não sei Não é nada espacial Eu não sei nem ligar a batedeira Que eu não usei Meu Deus Daí ó Depois que você bateu Por cinco minutos Você vai adicionando Aos poucos O açúcar Com a batedeira ligada Vai batendo Aos pouquinhos E vai adicionando O açúcar Daí também Com a batedeira ligada Você vai adicionando O leite Aos pouquinhos Pra você fazer bagunça A farinha de trigo Você pode ir adicionando Com colheres Assim Pra poder não fazer bagunça Também E por último Você adiciona Uma colher de fermento E logo depois de você Já desliga a batedeira E mistura Com a mão E a nossa massa A gente tá pronta Que bebida Agora a gente vai fazer Uma coisa Muito prática Que temos que fazer sempre Que é um tal tabuleiro Esse óleo de coco Deu um gostinho bom Na massa Iááá Viu? Quem não tem óleo de coco For usar óleo comum Pra dar também Um gostinho E um perfume na massa Pode botar Umas gotinhas de baunilho Botar o que na massa? Um perfume Ah, ela tá achando A beca milana Bota um porbandeira Na massa Pra que a massa é cheirosa Pra massa ficar perfumada Ah, meu Deus do céu Gente, por favor Eu vejo programas De confeite Ah, meu Deus Dá um perfume na massa Taca teu rexona de erva doce Ai, tá muito gelado mesmo Tá linda essa massa Olha Nós vamos usar uma forma média Essa forma aqui Ela não gruda Mas por precaução Vamos untar Manteiga Ó, bem raiz Com a mão mesmo E ela dá olhinhas na massa Porque a massa tá, ó Perfeita Que bonito É verdade? E essa aqui a gente tá dando Não, de verdade Essa aqui tá dando Quando eu era pequena Tu pedia pra lá O tabuleiro Do bolo da tua mãe Até hoje Hoje eu não coiso não Por causa que eu tenho hoje Do outro Ai, eu gosto No momento nem senti o gordo Nossa, mas antigamente Era uma briga lá em casa Ficava eu e minha irmã Brigando Pra gente lamber O tabuleiro da minha mãe Que minha mãe fez o bolo Da semana A Bianca é a bolo Oficial da família Não sei se vocês sabem Bolo, assim Tudo só no caso Que isso, gente Que isso, gente Ó, um tom O pano de prato podia não ser furado, né, gente? Gente, eu já sei Quando chegar o aniversário da Evelyn O que eu vou dar pra ela? O pano de prato Obrigada Aqui é tudo furado Tá achando que o blogueiro é sua glamour? Gente, não Ó o pano de prato Pra sentar a massa E depois dar uma batida assim Pra a massa ela ficar certinha Tudo por igual Aí vai ficar um morro Uma maior que a outra Mas tá mais pra cá Porque eu acho que a bancada é topo Só fazer isso não Dar umas batidinhas Ele vai ficar certinho Nosso bolo já está no fogo Agora a gente vai fazer o recheio de leitirinho Como vocês podem ver Nós temos uma lata de leite moça E uma de piracanjuga Porque o Diego é assim O mês que tá mais barato Ele compra o leitirinho Da Dashley Ele segue as promoções Aí o mês que a piracanjuga tá mais barato Ele compra o piracanjuga É o leite É, é isso que eu falo Temos eleger E temos leco Entendeu? Temos a Milena Hoje temos uma Ilena Mas como é que era a Milena? Milena Esse mês ele representou Não é fechadinha De gastar o mesmo preço da Milena O mês passado era a Milena Duas latas e meia De leite condensado Uma liceleia e uma piracanjuga Eu nem falei de que isso é receita, né? Essa receita do Igor Igor que tem o Instagram Babado Que, cara Ele só posta coisa Que eu fico mandando pra Bianca Bianca, tu posta pra mim Bianca, faz pra mim E depois a gente fica com a água na boca Porque bota assim Marque a pessoa que vai fazer esse bom pra você Essa receita é do Igor Igor, eu não tô usando 2,5, tá? Tô usando só 2 Porque meia não vai fazer diferença aqui no nosso rolo, não Porque a gente não vai... Gente, estica Qualquer coisa bota leite pra render 2 colheres de sopa cheia de amizade Cheia? Assim? Gente Bom, colheres de amizade Cheia, né? Misericórdia 500ml de leite Eu peguei 2 marcas Porque um tem metade E um vai ser metade Acho que bota aí Não 400ml Agora a gente bota leco Ai, que coisa maravilhosa Não me cheguei Nem cheguei pra ver se tá bom Não tá bom Se eu não tivesse bom Eu ia pra ver Se eu não tivesse bom já tinha estragado Vai Ó 500ml de leite 500ml de leite E 3 colheres de leite ninho Você vai misturar tudinho isso aí E vai colocar no fogo baixo Mexendo, mexendo, mexendo Até engrossar Uma eternidade depois Gostaria de falar que esse creme aqui, minha filha A gente já tá uma hora mexendo A gente já dejantou Enquanto mexer isso aqui E o negócio... Mas tenha fé que o bagulho vai engrossar O bolo já está aqui pronto Tcharam Nosso bolo está pronto Isso é um trabalho pra você A gente vai pegar esse bolo E cortar no meio Aí vai jogar um pouquinho de açúcar aqui Pra depois que você cortar a outra parte Ele escorregar mais falso Ai, meu Deus, eu vou comer Eu odeio desenformar Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Eu vou chamar minha mãe Não é pra você visitar a parte ao meio Eu acho que não Pede socorro Você pede socorro para as cartas Ou para os nossos convidados Dá pra cortar no meio? Tá recheando? É Não Dá? Vai cortar com a faca? Vai cortar aqui Ah, você quer cortar aqui não? É Eu vou botar só assim assim Cortar aqui que a gente quer Acho que tá muito fino Não Muito fino Nossa, assim não? Por que você não corta de meio Quanto é um em cima do outro? Você vai ficar muito chiquinho Eita, aquele bolão Prático, um negócio de prático Vamos fazer isso Ficar pequenininho Não, aqui também não dá pra portápolis É só cortar direitinho Com o que? Com a faca fina Sai Eu só olho Ó, tá vendo? Corta no meio Pelo amor de Deus Tu não estraga meu bolo Tô com medo 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 Meu Deus Vai Ai, que lindo Vamos molhar agora o bolo com leite Pra poder ficar molhadinho A minha mãe é igualzinho de eu A gente chamou pra dar uma opinião Ela tá aqui E ela tá cortando o bolo Já tá ela Você precisa entender Ela não entende Que eu fui boleira há anos Eu entendo Você fez o meu bolinho de chá de panela Bota a salta do meu bolinho de chá de panela aí, Marcelo E eu também tô agora Bora, deixa eu ver Com a graça do Senhor Enquanto eu como, faz a risa e eu como Isso aqui é o recheio que faz uma hora Demora, marca o bolo pra ficar pronto Daí você faz uma camada bem grossa de recheio Que ainda vai sobrar pra você colocar na sua cobertura Lembrando que esse bolo é um bolo gelado E é um bolo bem molhadinho Fica uma delícia Vai Ai, que bonito Ó, dá uns furinhos Pra poder botar leite O que é isso aqui? É o freio de leite meio do nosso povo Nossa, tá boa em Goi amada Como é que é, cara? Tá igual o suco de chaves Tamarindo com gostinho Esse é todo mundo desse tamanho? Ah, é bonito Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó, a nossa plateia Aqui, ó Cara, não pode chamar ele não, Murilo Não, pra dar uma opinião Não, é igual Eles são iguaizinhos, vem eles se meter Fica aqui se meter na nossa receita Correndo, agora a gente vai jogar a cobertura Vou aproveitar que tá molhadinho E deixa escorrer, né? Porque essa é a impressão Tcharam! Olha que bonito O nosso bolo Agora nós vamos covilhar leite ninho Em cima do nosso bolinho E vamos decorar com morango Agora nós vamos decorar com dois morangos Só pra dizer que não tem nada no meu coração Tá orgulhosa do nosso bolinho? Ai, eu tô Ai, que lindo Olha, gente Então fica aí a dica pra você Um bolinho muito fácil de fazer Rápido Mais ou menos rápido Tá, o recheio que demorou Mas a nossa foi rápida O bolo é rápido O recheio que, meu Deus do céu Uma hora mexendo esse bagulho Mas, olha O melhor bolo de leitininho Que você vai comer na sua vida, tá bom? Clique em gostei se você gostou Se vocês quiserem ver mais receitas Na cozinha da Regli Deixa aí nos comentários Que a gente faz pra vocês, tá bom? Não, e o bolinho deu certo Não foi aquela tragédia do biscoito Não foi, tá vendo? Bota de novo a foto do biscoito Marcelo, só um pouco relembrar Clique em gostei, tá bom? Segue a gente lá no Instagram Evelyn Regli BCC Bianca Se inscreve aqui no canal Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau